Bom dia pessoal, bom, espero que esteja tudo bem com vocês, neste caso o meu carro, isto através do pacote na altura do detalhe, estava incluído uma sessão fotográfica, epá, como isto já passou um mês desde que fiz o detalhe ao carro e tem chovido, venho aqui fazer uma limpeza, uma lavagem assim geral, interior e exterior, para estar em muito melhor estado para a sessão, por isso subscrevam, comentem, espero que tenham estado a gostar do que tenho feito, por isso, bora lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom pessoal, o carro já estava, como vocês puderam ver, o carro já está limpo e vamos agora para ter com o fotógrafo para fazer a sessão fotográfica. Bom pessoal, como podemos ver, já estamos aqui no meio da sessão, encontrarámos aqui esta rua, bastante engraçada, junto ao Rio Tejo, vamos tentar atirar uma, a ver-se a cidade de Lisboa, acho que é bastante engraçado. E pronto pessoal, bom, espero que tenham gostado, já acabou a sessão, gostei bastante das fotos, agora vão me enviar, o resultado final acho que vai ser excelente, por isso, espero que tenham estado a gostar, façam like no vídeo, subscrevam o canal. Tchau! 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 Tchau!